Olá amigos da TV Impacto, do jornal Impacto, o Salão do Livro começa neste dia 7 de setembro, será aberto para o público santareno dia 7 de setembro e está aqui atendendo o nosso convite a representante do secretário de Estado de Cultura, o Paulo Chaves, a nossa querida Ana Catarina Brito, que tem as informações sobre esse evento, que é, aliás, o 11º Salão do Livro, é isso? Exatamente, é o 11º Salão do Livro que realizamos em parceria com o governo municipal e abrimos amanhã. Nesta edição, o Salão do Livro é uma ramificação da Feira Pan-Amazônica do Livro, que tem uma programação longa, anual, começou por Marabá, com o Salão do Livro, esse ano, recebeu o Marabá, recebeu o primeiro Salão do Livro, da região sul-sudeste do Pará, e agora estamos aqui em Santarém, só que Santarém já é uma casa nossa, né? É uma casa do Salão. O 11º Salão do Livro. Exatamente, todos os anos retornamos aqui para fazer essa festa que reúne aí cerca de 60 mil visitantes ao longo dos 10 dias de salão, né? É um projeto que nos dá muita alegria de fazer, porque é um projeto que envolve aquilo que a gente tem de mais precioso na nossa sociedade, que é o conhecimento. E vem dando certo, né? Vem dando certo. Aliás, eu queria, antes de entrar, né? Porque a senhora falou sobre a questão da parceria, e houve um determinado momento de certa tristeza, porque não ia mais acontecer o livro, mas graças a Deus que depois houve um entendimento, né? O Estado, e graças a Deus, a crise às vezes atrapalha a ação dos municípios, né? Do próprio Estado, mas graças a Deus que foi confirmado. Estamos com uma bela programação, né? Vamos abrir sem a solenidade de abertura, sem a parte protocolar, em razão do período eleitoral. E discursos, estamos aí em campanha eleitoral, né? Exatamente, mas vamos abrir com aquilo que é a essência do salão, que é a cultura, né? Teremos uma apresentação musical em homenagem à Colômbia, que esse ano é o país homenageado do Salão Livre, da Feira Pan-Amazônica do Livre. E teremos, então, a Nana Reis e banda fazendo o show Salsa com Jambu, né? Misturando aí, apresentando esses ritmos que são colombianos, mas que são nossos também. Verdade. Porque sofremos todos essa mesma influência, boa, muito boa influência, né? Na nossa música. Então, começamos com a Nana Reis, às 20h30 e convidamos toda a população. O salão é sempre aberto, né? Não cobra ingresso na entrada, nem na programação e temos todas as noites, né? A partir de segunda-feira, nós temos o Encontro com os Escritores, que é a nossa grande vitrine, né? O grande foco, o objetivo principal do salão é a literatura, é a leitura, é aproximar o público do livro. Então, nós temos todas as noites, de segunda a sexta, às 19h30, o Encontro Literário. Certo. E a programação se estende até o dia 16? Até o dia 16, até o dia 16. Aliás, no início, na conversa aqui, que eu estava na preparação para a entrevista, ela me falava, olha, abertura, não tanto protocolar, com aquela participação das autoridades, devido ao ano eleitoral, mas o encerramento vai ser bom público. Ah, sim, o encerramento vai ser com todo o glamour que o município merece, que a região merece e, principalmente, com o que a região oferece. Também. Porque, para encerrar esses dez dias de evento, nós teremos a Orquestra Sinfônica Wilson Fonseca, regida por um filho da terra, o Augustinho. E, junto com os músicos locais, nós estamos trazendo a cantora lírica Carmen Monarca, paraense também, mas que tem uma vida profissional muito mais fora do país do que aqui mesmo. A Carmen tem um reconhecimento internacional fantástico, acompanhou o André Rê pelo mundo inteiro, já se apresentou em mais de 20 países, então, ela estará aqui com a gente, encerrando, e interpretando canções daqui, né, tanto desse universo latim, né, tanto de compositores externos, internacionais, quanto e, principalmente, dos nossos grandes mestres da música, como Wilson Fonseca, como Rui Barata, Vila Lobos. Então, vai ser um conserto imperdível, né, ali no espaço cultural, dentro da tenda, no espaço superior lá. Falar em tenda, quantos estandes nós temos? Temos 26 estandes, né, sendo 17 daqui do Estado e 9 de fora do Estado. Temos esse ano, pela primeira vez aqui, o estande do Senado e Câmara Federal. Eles têm uma editora muito boa, que traz, para quem é aí da área lírica, traz legislações, todas as últimas coisas que são sempre muito, muito atual, a publicação deles, então, eles estarão com esse acervo. A literatura brasileira também, com excelentes preços, então, temos estandes com qualquer livro a 10 reais. Temos muita coisa boa, muita coisa boa. Eu tenho uma curiosidade aqui, queria ouvir a sua opinião, porque, com certeza, a sua experiência na área vai me clarear mais. É que, com esse universo de tecnologia, de ponta, internet para todo mundo, e aí, a facilidade de você ler livro na internet, isso não influenciou numa queda de venda de livros ou continua normal? Como é que a senhora avalia? Olha, essa questão da nova tecnologia superando as antigas, é um tabu aí que já foi derrubado, né? Se anunciou o fim da rádio, né? Quando a televisão surgiu. Aliás, o rádio anunciaram o fim dele desde quando o cinema, né? Desde o cinema, né? Se anunciou o fim da pintura, quando surgiu a fotografia, nada disso, né? Tudo tem o seu espaço, todas essas mídias têm o seu público, o seu local, o seu espaço, a sua característica, a sua especificidade. Então, o livro digital entrou, que bom, né? Ele agiliza, ele facilita, ele simplifica, mas ele não substitui. E as pesquisas têm mostrado isso. Ele tem uma parcela ainda bem menor de consumo no mercado editorial do que o livro impresso. e essa mágica de você pegar o livro na mão, de você sentir o cheiro do livro, de você... Ter o cheiro de papel novo da página. De papel novo, né? De você anotar, eu sou uma leitura que anoto com lápis, marco... Às vezes tem uma palavra duvidosa, você marca para procurar o que é que realmente quer. Então... O livro é sempre o livro. O livro é o livro e ele não vai perder o seu lugar, né? No universo da cultura. E eu vou aproveitar também para falar sobre esse grande prejuízo que nós tivemos agora com o incêndio lá no Museu Nacional. Isso é uma tragédia... É uma perda irreparável. Irreparável, mas como tudo que nos acontece, a gente tem que buscar um sentido, né? E não apenas deixar na conta da lamúria. Eu acho que é hora para essa tragédia nos fazer acordar. Sim. É um alerta para a nossa sociedade como um todo, de que, primeiro, para as nossas autoridades que têm a possibilidade de fazer a gestão disso, de destinar recursos, de estabelecer prioridades e depois para a própria população também, né? Por quê? Quem sabia o acervo? Quem conhecia o acervo daquele museu? Quantas coisas tinham ali que a gente só foi saber agora? É, inclusive eu vi uma informação aí, que deu um percentual, de que próprio morador de lá, um tanto percentual, nunca pisaram. Nunca pisaram no museu, né? E aí, de repente, certamente as manifestações foram muito maiores do que o número de visitantes, quem sabe? Eu acho que a gente tem que acordar todo mundo, todo mundo fazer a sua reflexão, né? A sua reflexão particular para poder despertar para tudo que esses espaços de cultura, essas ações, eventos como este, por exemplo, que a gente abre aqui, tudo que ele tem para nos oferecer, para a gente avançar, né? Para a evolução. A gente só evolui em cima do conhecimento, né? O nosso progresso, o nosso desenvolvimento, ele não se dá por vias específicas, ou só uma ou duas. O conhecimento é a primeira delas, né? Não é só o dinheiro, não é só a gestão. A gente, todo mundo, todos nós temos que fazer o nosso esforço próprio para superar questões como essa. Tá certo. Bem, voltando então, antes de encerrar aqui a questão do salão, mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar em relação a esse período que começa dia 7, amanhã às 18 horas e vai até o dia 16, né? Então, dizia ainda há pouco que este é um evento que não tem um público específico. Ele é um evento para todas as idades, porque até o bebezinho que ainda não anda, não fala, ele vai ter ali nos estandes de literatura infantil o livrinho de plástico para botar dentro da banheira para ele começar a se familiarizar. Então, é um evento para todas as idades, para todos os públicos e nós convidamos a toda a população de Santarém, da região, dos municípios do entorno. Então, nós fazemos um convite especial aos professores da rede pública estadual para que venham até o salão e possam fazer uso do Cred Livro, que é um programa desde 2013, tornou-se lei em 2013, para assegurar, é um programa de melhoria da qualidade do ensino, disponibilizando esse bônus de 200 reais para cada professor, para que ele possa adquirir livros dentro da Feira Panamazônica do Livro e dos seus salões que ocorrem nos municípios. Então, novamente, estamos aqui com a equipe da Seduc e do Bampará operacionalizando o Cred Livro. Temos uma vasta programação, além dos 26 estandes com livros de todos os preços, a partir de 5 reais você já consegue comprar livros. Nós temos uma programação cultural e acadêmica, vamos ter um seminário em homenagem a Águia de Carvalho, essa é uma função importante do salão. A cada ano ele traz um escritor nosso para dar visibilidade, para dar conhecimento. Então, este ano é a Águia de Carvalho, nosso poeta e designer gráfico paraense, que é o nosso homenageado. Vamos ter um seminário sobre a obra dele, vamos ter lançamento de livros sobre o trabalho dele, escrito por ele, com a Mayara Guimarães. Vamos ter o consul da Colômbia aqui, que é o país homenageado. Então, ele vem contar para nós de uma experiência recente vivenciada na Colômbia e muito exemplar para todos nós. A Colômbia viveu os últimos 50 anos em um estado de conflito muito intenso. e foi capitaneado pelo presidente, ganhou até o prêmio Nobel da Paz, um acordo de paz entre as Farc e o governo. Duro acordo, mas construíram a paz. E é este exemplo desse processo de construção da paz. E é por isso que a Colômbia é a nossa homenageada desta edição. Ela é como nós, compõe a região pan-amazônica, a Amazônia intercontinental. Então, ele vai estar aqui contando para nós sobre isso. Vamos poder assistir um filme sobre esse processo, um documentário belíssimo. Temos o Encontro Literário. Esse é o nosso momento principal, é quando os escritores vão ter contato com o público. Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 19h30, Encontro Literário com escritores da terra, com escritores de outros municípios do estado e também com dois convidados nacionais que nós estamos trazendo. Celso Antunes, que é um educador, um escritor com mais de 200 livros publicados, traduzidos aí para diversos países. Temos a Emélie Del Priore, historiadora. Um momento muito oportuno de conversar com ela. Ela fala muito sobre a história do Brasil. Tem muita coisa, obra importante sobre o nosso processo de desenvolvimento, de conheciação. Convidamos, então, a todos a aproveitar deste espaço. Espaço de contato, de conhecimento, de cultura, de lazer. Depois dos Encontros Literários, temos uma programação sempre mais cultural, artística. Vamos ter um espetáculo belíssimo no sábado, no domingo, Livramento Quanto a Cascudo, sobre a obra do Câmara Cascudo, com Conceição Campos, uma atriz paraense que mora no Rio, montou um belíssimo trabalho sobre a obra do Câmara Cascudo. Vamos ter o Epaminondas, Epaminondas Gustavo, com seu stand-up, que já esteve aqui no ano passado e botou todo mundo para rir. Além de vários músicos da terra que estarão com a gente todos os dias, é um espaço que vale a pena, é para a família toda. Estamos de portas abertas, aguardando de manhã, a partir das nove da manhã, até às dez da noite, de segunda a sexta, e sábado e domingo, de dezesseis às vinte e três. Ok, muito bem. Muito obrigado aí pelas informações. Lembrando então que, neste dia sete de setembro, às dezoito horas, lá no nosso querido Espaço Pérola, no Parque da Cidade, a abertura do décimo primeiro Salão do Livro, e você está convidado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. é a TV, o Impacto sempre levando a melhor informação para você.